E a Karina Anunciata acompanhou também a reação do público e dos apoiadores do evento. Vamos acompanhar. A tradução da audiência qualificada da rádio CBN Campo Grande estava na plateia do primeiro fórum RCN de Sustentabilidade no Bioparque Pantanal. Cerca de 300 pessoas prestigiaram as palestras e debates por quase três horas no mais alto nível de conteúdo, compromissos e planejamentos regionais perante o ESG. A Paper Excellence, produtora sustentável de papel e celulose, foi um dos apoiadores do fórum. Para o diretor de Relações Institucionais, Amaury Pekelman, acompanhar o debate reforça a necessidade da autoavaliação das práticas ambientais de cada empresa. As palestras, como eu disse, foram muito boas. Elas agregam muito no aspecto de você olhar internamente dentro da sua empresa. Como é que você está trabalhando os aspectos do ESG, os aspectos de sustentabilidade. Como você pode melhorar a sua prática sustentável, a sua prática em relação ao social, a prática em relação ao meio ambiente. E principalmente a sua governança dentro da empresa, para que você tenha um mundo melhor daqui para frente. A gerente de comunicação da concessionária Águas Guariroba, que atende cerca de 900 mil pessoas em Campo Grande, Fabiane Simão, ressaltou que participar do fórum RCN de Sustentabilidade, reforça a sinergia da empresa com os valores ambientais. Para nós a importância é extremamente relevante, uma vez que os pilares da companhia também fazem parte, trabalhando no ESG. Nós temos aí diversos projetos sociais, governamentais também, que trabalham junto com essa nova perspectiva de futuro. Na vanguarda de metas de valor social, como redução da pobreza e ambiental de captação de gás carbônico, o gerente da Suzano, Rodrigo Zagonel, falou do compromisso da empresa em renovar a vida a partir da árvore. Hoje a pauta ESG está completamente interligada no mercado que a gente atua, dentro da nossa companhia. E quando a gente vê temas como a diversidade dentro das empresas, a gente está atrelado às metas de longo prazo, a Suzano se conecta muito. Uma empresa que tem como propósito renovar a vida a partir da árvore e a gente vê que algumas das nossas metas, como tirar as famílias da linha da pobreza, a gente reduzir ou capturar mais emissão de CO2 e também oferecer bioprodutos para a substituição de produtos clássicos, isso está completamente conectado e acho que a gente está super ligado com o futuro através das nossas ações e da nossa pauta de inovabilidade dentro da Suzano. O diretor superintendente do SEBRAE de Mato Grosso do Sul, Cláudio Mendonça, frisou a inclusão dos pequenos negócios na pauta ESG. Incluir os nossos pequenos negócios, todos os pequenos negócios fornecedores, principalmente os grandes negócios do nosso estado, incluir eles nessa pauta tão importante do ESG. Então, colocar informação, colocar aqui parabéns para o grupo do SEBRAE também por essa importante discussão e trazer esse tema que faz tanta diferença para o nosso futuro. Advogada e gerente da Lima e Pêgulo Advogados Associados, Samanta Lima, contou que participar do fórum ampliou o conhecimento sobre a pauta sustentável, além de trazer mais clareza de como abordar o assunto com os clientes. Os conteúdos foram desenvolvidos de forma muito prática, muito aplicáveis e muito esclarecedores. Empresários, pesquisadores, formadores de opinião e gestores públicos acompanharam atentamente o debate em torno do social, da governança e da sustentabilidade. E o público ainda levou para casa um pouco mais desta experiência. Bruno Viana, engenheiro civil da HVM Incorporadora, disse que saiu impactado com tudo o que ouviu. Segundo ele, a experiência mostrou o quanto a pauta ESG está pulverizada em todos os setores econômicos. Hoje eu consegui entender um pouquinho mais do quanto que isso está entremeado, vamos dizer assim, em todos os âmbitos empresariais. Então foi falado sobre empresas de investimento, foi falado sobre empresas do agro, foi falado sobre empresas de papel celulose, empresas até internacionais, aquela questão da carne com a proteína cultivada. Então a gente vê que isso já está em um âmbito muito grande, realmente impregnado em todos os âmbitos das empresas. E é uma coisa que normalmente, por a gente estar na construção civil, a gente via mais focado no nosso nicho de mercado. Já para Elaine Oshiro, que atua na área de gestão de pessoas, a discussão, além de aproximar a realidade da implantação das políticas públicas, instiga a iniciativa pessoal de cada cidadão. Todo mundo tem que pensar um pouquinho sobre as questões de desenvolvimento sustentável. Eu já procuro aplicar, tanto falando sobre isso, na empresa que eu trabalho com treinamento, como na minha vida. Então eu acho que assim, a gente tem que cobrar sim do poder público, a gente tem que estar de olho nas empresas, mas eu acho que o mais importante é o que a gente pode fazer no dia a dia. Jason Williams, gerente comercial da MS Gás, elogiou a escolha dos palestrantes e revelou que saiu do evento impressionado com o pioneirismo do Estado na adoção de medidas sustentáveis. A gente teve uma riqueza de detalhes, acho que é um assunto super latente, que as empresas, não só privadas, mas como públicas, precisam se adequar e mergulhar nesse mundo do ESG. Eu acho que foi extremamente rico. Obrigado. Obrigado.